Guanambi Quando estou longe a saudade faz lembrar da vontade de voltar Sem você não sei viver, recordações que eu guardo na lembrança Desde o tempo de criança Guanambi é o meu lugar São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi se eternizou e sempre vai nos orgulhar São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi, meu grande amor, pra sempre vou te amar Ô minha Guanambi, terra boa Dos ventos fortes que produzem energia Guanambi tem uma magia que é difícil explicar Simplicidade, meu pedaço de sertão Sou da pluma do algodão, nosso calor a esquentar Quando estou longe a saudade faz lembrar da vontade de voltar Pois sem você não sei viver, recordações que eu guardo na lembrança Desde o tempo de criança Guanambi é o meu lugar São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi se eternizou e sempre vai nos orgulhar São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi, meu grande amor, pra sempre vou te amar São cem anos de história, cem anos beija-flor Guanambi, meu grande amor, pra sempre vou te amar Oh, 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 oh Ai. 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 Obrigado.